Olá, amigos, sempre melhor com você. Hoje eu preparei uma reflexão interessante de uma história de Chico Xavier. Primeiro, conta Richard Simonetti, um escritor espírita muito conhecido, neste artigo publicado na revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira, a seguinte história. Alguém comentou com Chico Xavier, tem um amigo espírita com grave problema na perna. Está ameaçado de amputação. Casado com vários filhos, teme pelo futuro da família. Ele deseja receber uma orientação. Chico Xavier silenciou por algum momento e falou. Nossos amigos espirituais informam que o problema de nosso irmão é grave, mas não sem esperança. Diga-lhe que às vezes podemos trocar a dor pelo trabalho. Orientação assimilada, o paciente dedicou-se ao centro espírita, empenhando-se no exercício de solidariedade. Com semelhante esforço, logo se restabeleceu, afastando o perigo da amputação da perna. Quantas reflexões importantes nessa história narrada por Chico Xavier. Nós podemos trocar a dor pelo trabalho. Porque muitas vezes, esta dor de hoje, meus amigos, é um reflexo das nossas condutas passadas. Passadas na presente existência ou em outras existências que já tivemos. Viemos com lições que não foram ainda aprendidas por nós. Problemas, desvios que tivemos, prejuízos que causamos aos outros. Enfim, causamos problemas, desrespeitando, ferindo, machucando, às vezes até matando. E agora, esses problemas retornaram a nós mesmos, não com forma de nos punir, mas com forma que nós possamos rever as nossas condutas. Não há necessidade de sofrermos, segundo esse conselho de Chico Xavier, quando nós trocamos a possibilidade desta dor, cujo objetivo é apenas nos incomodar, cujo objetivo é apenas nos alertar de que algo fizemos errado. Que não seguimos a trilha de vida. Que ferimos, de alguma forma, aquela lei enunciada por Jesus, do amar ao próximo, como a nós mesmos. Muitas vezes, fizemos algo ao nosso semelhante, causando-lhe algum prejuízo. Ou, muitas vezes, fizemos ou estamos fazendo algo contra nós mesmos. Qual será o seu caso? Talvez seja como de todos nós. As duas coisas. Temos ferido a nós e ferido ao semelhante. Mas, o que Chico Xavier nos ensina é que temos hoje uma opção diferente. Rever, reavaliar condutas, caminhos. E pararmos de ferir aos outros e ferir a nós mesmos. Vamos fazer como este homem que trocou a dor da amputação pelo trabalho de serviço ao próximo. De amor. Porque, através disto, como diz o apóstolo Pedro, o amor cobre a imensidão dos nossos pecados, dos nossos devios. O amor é a solução. Eu espero que, a partir de agora, a gente possa ficar um pouquinho mais amoroso e mais felicidade em nossa vida virá com absoluta certeza. O amor é o teu, que é o teu, que é o teu, que é o teu, que é o teu... Música